Depois, quando começamos a pensar nisto, ia pensar, pois, mas é horrível porque começamos a pôr em causa a democracia, a pensar, estas pessoas não deviam ter um voto tão válido como as pessoas que estão mais informadas, que é o mesmo que se passou nos Estados Unidos, porque não são as pessoas com quem nós estamos. Eu tenho três irmãos americanos e a minha irmã estava cá uns dias antes das eleições e nós tínhamos a certeza absoluta que era impossível o Trump ganhar. E a minha irmã americana, o meu pai era americano, de pai e mãe americana, saiu dos Estados Unidos depois do Trump ganhar. Disse, eu não quero viver neste país. Mas a verdade é que as eleições não foram feitas por estas pessoas. E começamos a pensar, ah, os outros deviam ter menos direito ao voto. Começamos a pôr em causa até as coisas nas quais nós acreditamos como uma democracia. Mas, quer dizer, um país onde temos de ter 21 para beber, mas aos 16 podemos ter uma arma. Quer dizer, está tudo trocado. E quando pensamos até no nosso dia a dia mais prático, quando pensamos que acreditamos nos dados todos que esse algoritmo nos dá, quando saímos todos os dias à rua a criticar as audiências da televisão, mas aceitamos aquelas que nos dão todos os dias, que um algoritmo nos dá, essas nós acreditamos como uma verdade absoluta. Então, mas depois também quando começamos a pôr tudo em causa, fica meio complicado. Portanto, é um mundo, este mundo da cloud. Quando se via tudo, quando viemos todos a mesma capa de jornal, era um bocadinho mais fácil. Agora é bastante assustador quando pensamos, será que sou eu que estou a decidir esta decisão que eu tomei agora de ir para ali? Será que fui eu que decidi? Obrigado. 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 Obrigado.